Bom dia, Sr. João! Bom dia, Pedrinho! Bom dia, Sr. Ana! Bom dia, Pedrinho! Bom dia, Beco! Bom dia, Carlos! Bom dia, Pedrinho! Bom dia, Rua! Bom dia, Pedrinho! Bom dia, amor! Somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Mimosa. Cuidar é parte de nós.